Fala, QR! Vamos falar hoje sobre script de WhatsApp do primeiro atendimento. Vamos utilizar a metodologia QR para melhorar o retorno do cliente no primeiro contato que ele faz com você via WhatsApp. Eu tenho outros vídeos aqui de WhatsApp. Matheus, coloca aqui o card aqui em cima de outros vídeos nossos. Tem aquele vídeo, Matheus, que a galera ficou doida, que teve bastante resultado sobre vídeo e link. Deixa ele aqui em cima que quem não assistiu precisa assistir esse vídeo. Vamos ajudar os nossos corretores, nossos gestores nessa jornada de humanizar a relação com o nosso cliente, principalmente no primeiro contato. E você que começa a assistir esse vídeo agora, se ainda não é assinante do nosso canal, aproveita que está no início do vídeo, vai aqui embaixo, clica em inscreva-se, ativa o sino, já deixa o like. Por quê? Porque assim você nos ajuda a deixar esse canal ainda mais relevante. Quando você assina o canal e ativa o sino, você recebe o nosso conteúdo que o YouTube notifica você. Então, vamos para cima? Vamos para o topo? Vamos juntos quebrar as regras? Vamos embora, galera. Vamos para o script de primeiro atendimento. Vamos lá. Uma coisa. Na metodologia QR, a gente não usa a palavra script, a gente usa a palavra estrutura, porque a script te engessa, e o script é uma estrutura de fala. Então, você pode customizar. Como é que é a estrutura? Vamos lá. Na metodologia QR, a primeira coisa que a gente entende que são pessoas. Dois. Pessoas, nós avaliamos comportamento. Pessoas, nós analisamos comportamento. Três, a mensagem que o cliente envia, nós precisamos analisar antes de nós respondermos. Quando eu falo analisar, cara, isso é fração de segundo, tá? Quando você estiver treinado na metodologia, isso já vai estar internalizado em você. Então, o cliente enviou. Nós vamos pensar em quê? Na jornada desse cliente. Guilherme, o que é jornada? Jornada do cliente é igual aos pontos de contato que ele teve antes de enviar essa mensagem, tá? No nosso caso aqui, o que a gente vai observar? Um, portal, site, redes sociais. Nós precisamos saber de um tráfego do Google. Nós precisamos avaliar antes. Por quê? Nós precisamos entender, e anota aí, que é isso que faz a diferença, pessoal. Não é sobre responder, é sobre entender, ó. Entender o quê? Entender a cabeça do nosso cliente. Nós precisamos saber o que ele viu que chamou sua atenção. Então, o que o cliente viu que chamou a atenção dele? Porque se foi no portal, é uma informação. No site, pode ser a mesma informação. Nas redes sociais, geralmente, a informação é diferente. Se foi no tráfego pago, é outra informação. Então, qual foi a informação que o nosso cliente viu? E a informação que eu estou me referindo aqui, tem a ver com o quê? Com a foto, texto. Então, que informação que ele viu? Foto. Foto do portal e da rede social, pode ser uma foto que está lá na foto de capa. Na rede social, pode ser uma outra foto, tá? Estou falando aqui da primeira foto, das outras fotos, da descrição desse imóvel. Tudo isso gera para o seu cliente, tá? De forma inconsciente, tudo isso está gerando estímulo. E esse estímulo visual é que gera ele a ação. Então, eu tenho que entrar para responder essa primeira pergunta do meu cliente de uma forma consciente, levando tudo isso aqui em consideração. Porque quando eu entrar para responder, eu não quero apenas responder a pergunta do meu cliente. O que eu quero? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo a responder, a minha cabeça está dentro do funil de vendas. Sempre tem um funil. Então, o cliente, ele viu algum anúncio, portal, site, redes sociais, Google. Ele viu algum anúncio. Então, ele recebeu algum estímulo aqui. Seja tráfego pago ou orgânico, tá? Ele recebeu algum estímulo aqui. Esse estímulo fez ele fazer o quê? Converter para cá. Gerou o quê aqui? Ele gerou um cadastro. E esse cadastro teve o quê? Uma mensagem de WhatsApp. Então, gerou um cadastro que deu uma mensagem de WhatsApp. Se eu sei a jornada dele, eu sei o que ele viu. E aí, eu vou ter como ponto principal de atenção nessa minha primeira resposta. O quê? Qual é o ponto de atenção? Foi a fachada? Foi o texto? Foi o lazer? Foi o condomínio? Foi a localização? Eu não sei. Porque eu preciso ser interessante e não interesseiro. Interessante é aquilo que eu falo que é interesse do outro. Interesseiro é aquilo que eu falo que é interesse para mim. Então, quando eu entendo a jornada, sacou? Eu vou ser certeiro à minha fala. Com esse pensamento, eu consigo agora começar a fazer aqui a estrutura de resposta. Fechou? Esse é o primeiro olhar da metodologia ao responder. Perceba que na metodologia QR, como nós trabalhamos com comportamento humano e não com uma máquina simples resposta, olha quanta coisa a gente vai avaliar e pensar. Você pode estar agora na seguinte observação. Mas isso é muito complicado, difícil. Não, depois que você estiver treinado, isso já está internalizado dentro de você. Você vai ver o quanto que você vai ter de conversão, ou seja, de interação para levar o cliente para um agendamento, muito maior do que você ficar jogando um monte de link no WhatsApp dele, de forma aleatória, sem saber se ele vai responder ou não, se é aquilo que ele queria ou não. Muitas vezes você está passando uma informação que para você é boa, mas para ele não muda em nada, ele não te responde. Quando o cliente não te responde, é porque você não foi interessante para ele. Não seja interesseiro, não pense em vender, pense em entender. Essa é a estrutura. Esse conceito é primordial para você entender o nosso script. Amanhã, eu vou dar continuidade nessa estrutura de script do WhatsApp, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, nesse vídeo, eu te dei como a gente vai construir, quais são os conceitos, por que é importante você entender a jornada, como nós pensamos, para que a gente consiga, ao responder o cliente no WhatsApp, ser interessante, com o objetivo de levá-lo para agendamento. Porque a nossa mentalidade, na metodologia QR, é sempre o quê? É sempre fazer o lead avançar para a próxima etapa. Eu quero levar ele para cá, eu quero trazer o cliente para cá, para gerar uma visita. Não é sobre responder, não é sobre ter lead que me responde, é sobre ter lead que avança para o funil, que eu preciso vender. Então, amanhã, eu te dou o script, depois que você assistir essa aula, e deixar um comentário aqui embaixo para mim, para me dizer se você gostou, se faz sentido para você, e se essa metodologia é um diferencial na sua carreira para alcançar resultados diferentes. Fechou? Sou Guilherme Machado, do IQR Educação, e aqui nós estamos com o único objetivo, humanizar o mercado imobiliário por meio do seu atendimento. É por isso que nós acreditamos que a educação, que o seu desenvolvimento, é o como nós vamos construir esse mercado imobiliário mais humano. Que Deus nos abençoe, e não se esqueça, você é luz, ilumine, e visse meio para alguém, e amanhã eu te aguardo aqui, às 20 horas, te dando a estrutura, depois que você entendeu e comentou aqui embaixo, se fez sentido para você. Um grande abraço, que Deus te abençoe, e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto